Viva aí, nunca mais Não, hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal O que é tarde pra descobrir um amor De verdade alguém assim começou E esse nosso amor virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer meu anjo azul Vira e mexe, mexe com você Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o que dá Eu só me dou nada Me dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o que não É sempre igual Nunca é tarde pra descobrir um amor De verdade alguém assim começou Esse nosso amor virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer meu anjo azul Eu vou te fazer meu anjo azul Eu vou te fazer meu anjo azul